Como as grandes empresas podem evitar problemas com impostos corporativos? Nosso convidado de hoje é Mark Diorog. Mark, nós já falamos sobre os porquês, mas agora vamos falar sobre como proceder. Você mencionou que existem maneiras para as empresas se certificarem de que estão fazendo a coisa certa. Qual é a melhor maneira de se fazer isso em se tratando de impostos corporativos? As empresas precisam considerar várias coisas. Primeiramente, existem regras que têm sido desenvolvidas ao longo de décadas. Os governos concordaram com as regras e o que temos hoje é um acordo internacional. As empresas não são livres para fazer o que querem. Nesse sentido, compreender as regras é o primeiro passo. Em segundo lugar, as regras devem se relacionar com o negócio da empresa e para que isso seja feito de maneira correta, é preciso uma forte base técnica e um bom entendimento do negócio. A melhor maneira de uma empresa ter a certeza de que está pagando a quantidade certa de impostos é relacionando as regras com a forma como a empresa opera. A terceira coisa que as empresas precisam fazer é antecipar que terão de explicar suas posições perante um inspetor fiscal ou potencialmente à imprensa. As empresas precisam elaborar cuidadosamente e tecnicamente como vão explicar suas posições fiscais a um fiscal ou jornalista. Não é complicado, mas precisa ser pensado com muito cuidado, considerando as regras técnicas necessárias. Como as pessoas ou empresas podem evitar um escândalo de primeira página ou ser objeto de uma grande investigação? O primeiro passo é se certificar de que a empresa está pagando a quantidade certa de impostos nos países onde atua, conciliando as regras técnicas com o negócio da empresa. O segundo passo é entender que a questão é legítima e que a sociedade tem o direito de questionar as empresas multinacionais. Portanto, a empresa deve se preparar para isso. As empresas que tiveram problemas, que podem entrar em apuros no futuro, são aquelas que não fazem o trabalho corretamente ou não antecipam que poderão ter que explicar suas posições fiscais. O ambiente atual é muito mais aberto. As pessoas esperam transparência. Querem saber como o lucro foi obtido e sobre a posição fiscal das empresas. Os contribuintes apoiam as empresas nos países e sociedades em que operam. E elas devem pagar uma quantidade justa de impostos em retorno. Essa questão deveria ter sido mais transparente ao longo dos anos. Como ando o desempenho das pessoas no momento? Existem determinados países ou lugares que estão se saindo melhor? Será que há espaço para melhorias? Estamos em um momento interessante para essa área, porque a lei está à beira de uma potencial mudança radical. Eu não estou falando da próxima semana, mês ou mesmo ano. Assim, dos próximos anos. E eu acredito que há um verdadeiro potencial de mudança fundamental na área por causa da publicidade que o tema tem atraído. As empresas precisam estar cientes de que não é o momento para prestar mais atenção. Elas têm de antecipar e se preparar para prestar contas. Esse também é um momento interessante, porque os países em desenvolvimento têm a oportunidade de fazer avanços e fazer as coisas de uma maneira melhor do que os países mais desenvolvidos têm feito. Pois poderão aprender com os erros e onde estão as oportunidades. Mark, muito obrigada pela participação e pelos comentários. Obrigado. Obrigada pela audiência. E continuem clicando de volta no site da Ducascope TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais. Tchau, 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 tchau